Hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Hoje pode ser o dia do seu renascimento com mais saúde, menos doença, menos remédio. E não importa quantos anos você tenha, 40, 50, 60 ou até mais de 70 anos. Meu nome é Gisela Savioli, sou nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta. Hoje minha missão é apresentar para homens e mulheres, mas especialmente mulheres, um caminho natural para fazer da cozinha uma farmácia. Eu costumo dizer que ensino as pessoas a usarem o garfo como a sua principal arma para vencer diabetes, depressão, ansiedade, dores pelo corpo. Nesses quase 20 anos de carreira, são centenas de mulheres que trazem em suas histórias a superação de terem aprendido a fazer dos alimentos os seus medicamentos. Mas quem olha todo esse histórico, todos esses relatos, talvez nem imagine que tudo isso só foi possível para mim quando eu decidi renascer e fazer daquela data o primeiro dia do restante da minha vida. A França estava ocupada, Paris ficou ocupada pelos nazistas, né? Aí teve uma cena muito interessante que quando ela me conta, eu falo assim, mas não é possível, mãe, como é que alguém em plena guerra vai pensar em comprar perfume? Porque ela chegou para a minha avó e falou assim que ia sair, porque tinha acabado o perfume dela, chanel número 5. Lá está a mamãe andando, né? Porque não se saía sem chapéu, toda chique, com as luvas, aquela coisa de filme. Lá está ela andando quando, de repente, ela observa dois alemães, dois armários. Ela disse que eles eram enormes, porque eles, além de ocupar a calçada inteira, eles estavam juntos, porque eles sempre andavam em dois, né? E ela viu que tinham dois armários vindo em direção a ela. E aí ela olhou e lembrou, na hora da minha avó, por que eu fui sair sem minha irmã? E ela viu que um cutucou o outro quando a viu. E ela começou a falar, o que eu vou fazer? Se eu trocar de calçada, vai ser uma ofensa. Se eu acelerar o passo, eu não alcanço a loja antes deles. Estava nesse clima, nessa tensão, quando o meu pai, do outro lado da rua, assistindo a cena. Digamos assim, os alemães estão vindo aqui, minha mãe pra cá. E papai, o que ele fez? Ele estava um pouco mais atrás, ele atravessou correndo a rua, assim, passo bem acelerado, e passando pela frente dos dois alemães, pegou minha mãe pelo braço, atravessando pro outro lado e dizendo assim, ai, desculpa, xerife, eu me atrasei, ou dando uma desculpa assim, desculpa pelo meu atraso, alguma coisa, e já puxando a minha mãe e atravessando pra tirar daquele circuito. Foi assim que meus pais se conheceram. Realmente cena de filme. É claro que depois de um encontro como esse, meu pai salvou a vida da minha mãe, né? E dali nasceu um grande amor, e eles ficaram casados até meu pai falecer. E a mamãe, quando acabou a guerra, ela não queria mais saber de guerra. Então ela queria ir pra um país que não tivesse guerra, e eles tinham algumas opções, e eles vieram parar no Brasil. E eis que eu nasci no dia 25 de julho de 1955, em São Paulo, na maternidade do Mataralço. Eu passei a minha vida crescendo e querendo buscar algo que eu não encontrava. Aí, na época, eu queria estudar medicina, mas bem nesse momento, quando eu tava estudando, meu pai teve um reverso financeiro. Eu sempre fui criada pra ser uma mulher independente. Então, eu tive uma educação muito especial, por tudo aquilo que me envolveu, pelo que os meus pais passaram, eles queriam me preparar pro futuro, né? E o que é fácil, seguramente, que ia acontecer. E aí, quando eu vi aquela situação dos meus pais, eu falei, eu, peraí, falei com meu pai e com a minha mãe que eu ia parar de estudar naquela escola, que eu ia procurar um emprego, isso eu tinha 17 anos. Agora, minha mãe, ela simplesmente era daquela época, que quando ela casou com meu pai, ela passava o dia nos ateliês de costura, porque você tinha uma roupa pra usar de manhã, uma roupa pra usar à tarde e uma roupa pra você usar à noite. Então, ela fazia provas e mais provas dessas roupas todas feitas de alta costura, sur mesure, como a gente fala. E ela, simplesmente de olhar, aprendeu a costurar divinamente. Então, o que que nós fizemos? Mamãe, todo mundo adora as minhas roupas. A gente podia copiar esses modelitos, podia contratar uma costureira que ficaria em casa, a gente monta um mini ateliê e a gente repete as roupas e... Aí a gente vai fazer alguma coisa. E foi assim que eu comecei a me envolver no mundo da moda. Eu acabei montando uma loja extremamente sofisticada, mas ela era num prédio com hora marcada. E eu tinha a alta costura do Christian Dior, eu tirava as medidas de acordo com o que o Dior pedia e depois ela só ia pra França pra fazer a prova. Então, era um nível, assim, realmente muito, muito especial. E aí eu abri a Gioli na rua. Quando fomos pra rua, ficou um espetáculo. E todo mundo chegava pra mim e falava assim, Gisela, você já trouxe um padre pra abençoar aqui? Eu, padre não. Eu sei que eu peguei o elevador, fui lá no quarto andar e falei pro Roque. Moça, eu não conheço um padre, você que é de religião, de berço católico? Ele olhou pra mim e falou, eu não. Aí ele falou assim, ah, mas peraí, liga pra Marici. Marici Trussardi, pra quem não conhece, a dona Marici Trussardi era aquela senhora ultra mega católica que nunca teve vergonha de dizer que era católica, rezava o terço todo dia e fazia parte da alta sociedade. Pra vocês terem uma ideia, ela tinha dez filhos. Então ela praticava realmente aquilo, ela era uma pessoa aberta à vida. E eu sei que um dia, eu ligando pra saber do padre, ela me fez esse convite e eu, por educação, socialmente falando, fiquei surpresa porque ela sabia que eu não era católica. Eu falei, claro Marici, quando é? Era terça-feira, isso foi tipo quinta. E aí eu deslei o telefone, fui correndo falar com o Roque. Amor, me ensina alguma reza? Não era nem oração na época que eu falava. Me ensina alguma reza? Por quê? A Marici me mandou, me convidou pra ir no grupo de oração na casa dela. Como é que eu vou chegar lá? Não sei nada. Eu não sei porque que ela me convidou. Eu falei, ih, Gisela, sabe como é que são essas senhoras da sociedade? Deve ser uma desculpa pra reunir o pessoal. Ih, nem se preocupa. Bom, ele falou isso. Foi quinta. Foi me dando uma coisa assim, a expectativa da chegada, mas eu não sabia o que que era. E chegou a bendita terça-feira, um grupo de oração na casa dela, uma casa muito famosa, no bairro de Alto de Pinheiros. E eu lembro que quando eu cheguei, eu entrei numa sala imensa, linda, toda muito bonita, muito bem decorada. E a Marici me viu e deu um sorriso e me abraçou. E aí, atrás de mim, tá lá o Frei Jorge, exatamente nesse momento. Oi, filha. Eu me virei e dei de cara com aquela criatura franciscana maravilhosa de barba branca. E enquanto acontecia tudo isso, o Frei Jorge estava se paramentando e ia ser a missa na sala da casa dela, como sempre foi. E quando ele terminou de se paramentar, ele disse assim, minhas filhinhas, ele chamava as meninas, as senhoras do grupo de oração, minhas filhinhas. Eu estou chegando de Medjugorje e eu vou ler para vocês a última mensagem de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora aparece até hoje, todo dia 25, em Medjugorje. E ele estava chegando dessa aparição do dia 25, com a mensagem na mão. Na hora que ele começou a proferir algo sobrenatural acontecer, simplesmente aquela sala imensa, cheia de senhoras, é como se tudo aquilo desaparecesse e eu só via o Frei. E eu ouvia Nossa Senhora pedindo a conversão. E aí, ali foi o meu segundo nascimento. E uma vida completamente diferente nós começamos a ter. Por quê? Eu comecei a ver que não tinha sentido a vida que eu estava levando. Que tudo bem, eu trabalhava, tinham várias famílias que dependiam de mim e tinha uma graça muito grande. Todo mundo que trabalhava comigo conseguia comprar sua casa. Mas eu era uma pessoa que exigia muito das pessoas. E eu comecei a ter um discernimento diferente. E cheguei um dia para o Roque e falei assim, eu quero fechar a loja. Como assim, Gisela? E ele falou, mas Gisela, são 45 funcionários, cada um depende de você, tem uma família. E eu falei assim, e tínhamos cinco empresas, né? Porque aquele conglomerado, eu falei, mas eu quero fechar a loja. E eu fechei. Não vendi, eu fechei. E passei dois anos no que a gente chama de deserto. Num discernimento. Por quê? Eu tinha preenchido no meu coração o vazio de Deus. Mas eu não tinha preenchido no meu intelecto um outro vazio, que era de uma profissão. E eu comecei a me despertar, a me interessar sobre nutrição. E falei para o Roque, falei, amor, estou querendo voltar a estudar. E eu queria fazer nutrição. E lá vem a palavra mágica do marido. E por que você não faz? E tive, então, a oportunidade de fazer uma coisa extraordinária, que eu sinto que foi nisso que a minha conversão me preparou. E o revés, financeiro novamente, né? Porque a gente fechou uma loja que faturava um milhão de dólares por mês, faz as contas. E depois, tínhamos que viver da realidade do salário do Roque. E eu estudava o dia inteiro na faculdade. Eu era a rainha dos plantões. Então, o professor não aguentava mais, porque toda semana eu podia ter plantão com um professor. E eu tinha. Era meu direito. E lá ia eu. E aí eu fiz a maior das descobertas. Porque eu consegui, na minha experiência de dia a dia, na minha prática clínica, ver o quanto o alimento pode vencer até doenças que não tem cura, mas tem controle. E aí, a partir do momento que eu tive a minha conversão, eu percebi a minha verdadeira missão. Que nutrição é mais do que uma profissão para mim. É a minha missão. Aí eu comecei a ler na palavra e ver, meu Deus, está tudo aqui. Olha aqui. Deus no terceiro dia. Legumes, verduras e frutas. Então, as coisas que aconteceram durante a minha formação na faculdade, eu já estava convertida. E era lá que eu via, em cada célula, o dedo de Deus. Eu descobri que eu fui preparada para uma terceira guerra mundial. Só que não era a terceira guerra mundial que meus pais imaginaram. Era a terceira guerra mundial que Deus estava colocando na minha visão e me mostrando que as armas não eram as armas dos homens. Eram os talheres. É através do seu garfo, daquilo que você come, que você transforma o seu corpo. Ou numa saúde plena com envelhecimento saudável. Ou na destruição, como se realmente o que você colocasse no seu corpo fosse uma bomba e destruísse você todo dia um pouquinho através da inflamação. E como eu estudava muito, eu tive contato com uma nutrição diferente daquela que eu estava estudando na faculdade. Porque na faculdade você estuda a nutrição clássica. E eu comecei a saber que existia uma tal de nutrição funcional, que era um braço da medicina funcional nos Estados Unidos. Conclusão, depois que eu me formei e fiz vários cursos, eu fui buscar informação na fonte. Fui fazer a minha certificação nos Estados Unidos. Porque eu acabei desenvolvendo sete pilares através do quê? Através do quê? Do que eu ia aprendendo e da prática clínica. Porque na clínica que você vê, puxa, isso é o ideal. Mas é real. Mexer na comida é mexer no sagrado. E aí eu comecei então a perceber que inflamação é a gênese. É o começo de tudo. E como que você, assim, como que você, como você se blinda dessa inflamação? Como que você pode se blindar dessa inflamação? Com uma arma chamada garfo e faca. É o que você come, é o que você determina colocar no seu prato, que vai fazer com que você pegue tudo aquilo da sua genética maravilhosa, que está ali, uma receita de bolo fantástica, e você possa expressar. Mas é através do quê? De bons ingredientes. Você pode ter a melhor receita genética do mundo para fazer um bolo. Mas se você não usar os ingredientes adequados, o bolo não vai funcionar. E foi assim que eu fui desenvolvendo os meus sete pilares, que é algo que só quem experimenta consegue ver. Em tão pouco tempo, as maravilhas. Eu diria até milagres, porque o corpo humano é tão maravilhoso, que por pior que ele esteja, lembre do seguinte, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Deus não fala, não olha para trás? Então, é hoje. O que você começar a fazer hoje, não importa a sua idade. Eu entrei na faculdade com 45 anos, eu me formei com 50, eu estou com 67, trabalhando, e vou continuar trabalhando muito tempo. Por quê? Porque eu tenho certeza do quão saudável eu vou estar para poder ajudar você, para poder ajudar a população naquilo que é mais importante, resgate da sua saúde. Depressão, diabetes, espondilite anquilosante. Eu vejo que tudo que você planta no corpo de bom, ele responde. Então, não tem idade. E lembre-se, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Nessas três semanas, já cheguei a perder por volta de 10 quilos. Uma das coisas que eu percebi que melhorou muito foi a dor no joelho. Uma mãe mais feliz, e hoje meus filhos até percebem, a mãe mais disposta, porque era uma dificuldade para levantar, minha filha estuda fora. Para viajar era um sacrifício, porque eu chegava onde, eu saía bem, eu chegava onde estava travada. E hoje não, eu viajo, eu durmo em lugar diferente, eu volto, eu levanto renovada. Então, eu sou uma nova mulher. O objetivo era orientar meus netos e minhas netas para uma alimentação saudável. E quem mais foi beneficiada fui eu. Eu me tornei uma pessoa... Agora emocionou, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Espera aí, calma aí, né? Agora devagar, com a dor agora. Eu fiquei muito mais feliz, eu me sinto muito mais feminina, Eu me sinto muito mais paciente, eu me sinto carinhosa, eu me sinto mais acolhedora, porque a dor, ela anula todos esses sentimentos. E lentamente eu fui aplicando os sete pilares, né? Os sete pilares. E hoje estão todos ativos. E hoje estão todos ativos.